Olá, meus amores! Tudo bem? Ai, gente, tô morrendo de calor, menor, hein? Então, gente, então, vou fazer um Get Wear With Me, um Arrume-se Comigo, para cantar o Carnaval das Crianças aqui na minha cidade. Gente, vamos lá, começa a me arrumar. Gente, então, ó, fiz meu cabelo ontem, fui pro salão, ó, arrumei ele. E agora eu vou banhar, porque eu ainda não banhei. Vou banhar e tudo, bonitinho, vou mostrar meu look pra vocês. E vou mostrar também a minha maquiagem. E é isso. Ah, e eu fiz minhas unhas, ó. Tem brilho, tá, gente? E é isso, vamos lá. Gente, eu já banhei. Ai, você tá querendo cair, né? Pronto. Gente, ó, já banhei. E assim, eu não tenho opção de roupa. Eu sei que eu vou comer esse croppedzinho aqui, que ele é todo brilhoso. Ó, ele amarrar aqui na cintura. E eu coloquei esse shortinho preto, porque eu vou com essa saia aqui, ó. Vou com essa saia aqui. Você coloca aqui e fica legalzinho. Só que eu não vou por ela agora, porque eu ainda vou me maquiar. Gente, então, relevem o espelho sujo. Ó, mas eu já passei a base. Aí, agora, gente, eu vou passar o blush. Vou terminar aqui a maquiagem bem rapidinho, porque... Eu sou atrasada, né? Gente, pronto. Já estou toda. Ó, essa saia com shortinho. A botinha. Esse croppedzinho aqui. Ai, tá até torto aqui. Coloquei essa esposainha aqui. Esse colar. A maquiagem, ó. Deixa eu tirar esse negócio. Gente, eu esqueci de filmar pra vocês o final. Ó, já cheguei aqui no evento. Estou no palco, já. Ó, gente. Então, deixa eu... Vou colocar aqui. Deixa eu... Ai, não. Não sou lá, mas tem gente. Mas, gente. Não, não. 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 E foi isso, meus amores do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixe o coraçãozinho aí Deixe o likezinho Se inscreva no canal Porque ajuda muito Se vocês quiserem mais vídeos assim Coloquem aqui nos comentários E é isso Beijos